O tema central do evento foi a sustentabilidade alimentar. As palestras mostraram projetos e iniciativas que envolvem o assunto, além do papel do nutricionista nesse contexto. É de fundamental importância um evento como esse para fazer parte da comunidade, que a gente possa de alguma forma estar interagindo com toda a sociedade. É um momento importantíssimo e a faculdade se sente feliz em estar aqui acolhendo e participando desse evento. A palestra de abertura ficou a cargo do superintendente regional da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, Ângelo Amaro Veras Viana. O mais importante é mostrar o que está acontecendo, não só no Brasil, mas na Paraíba. E aqui, enquanto representante da Conab Estadual, nós temos a mostrar uma experiência exitosa através do programa de aquisição de alimentos, atendendo a duas vertentes. A vertente econômica, através do estímulo que você está dando ao pequeno produtor, ao pequeno agricultor, gerando emprego, renda, mas também a vertente social, que a partir do momento que você adquire esses alimentos, você está doando para a alimentação daquelas famílias que estão inseridas num quadro de desnutrição, num quadro de insegurança alimentar e nutricional. Então, esse é o foco da ação e eu acho que é isso que tem que, digamos assim, influenciar, a partir de agora, os formandos do curso de nutrição.